vida meu filho cuida a gente agora vai descer a gente agora vai descer, descendo pra baixo pra baixo, não é pra cantar a gente vai embora chega na moto vai embora cuida na vida tá bom já dei uma voltinha, retirei o pendão agora a gente vai embora só daqui a 15 dias a gente tá voltinha, pra você ter mais melhor aqui é assim vir massa bugueiro que não tem essas frescuras porque tá meio quebrado fazer feio em um mato não porque é assim a gente tá dando a caminhada aqui que a gente tá precisando emagrecer um pouco a gente tá meio gordo eu tô, ele tá também bora cuida na vida bora e a gente tá dando a vida em algum lugar do Brasil você reconhece, né a paisagem você reconhece cuida na vida só pelo caminho você reconhece bora meu filho dá pra criar dá pra criar o lagone dá pra criar tá 100% não né, tá em 60 mas não faz feio não faz feio nenhum canto nenhum pode levar que não faz feio não não é porque é meu não mas aqui eu conheço cuida 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 missinho bugueiro leva essa porra pro teu turno deixa de ser pichincheiro cuida na vida bora meu filho bora cuida pra gente se embora a gente já vai a moto tá ali se embora pra pôr o teu pendão que tá no chão ali a gente vai se embora cuida vai canta aí no chão mesmo onde tu tiver aí mesmo vai, manda vai se embora cuida galera bom dia para todos e cuida que eu tô pro carro só mais um só mais um valeu